O que é a palavra do vereador Jânio Gurtado? Por exemplo, a Câmara Municipal, em uma das próximas sessões, para que o mesmo, então, nos coloque, aos vereadores e também à população, referente à dívida que foi, então, recebida pela qual a administração. Nós ouvimos aqui relatos dentro do legislativo, pela nossa prefeita, como a prefeita se lê, o qual o montante da dívida era em torno de 13 milhões de reais. Então, nós queremos saber do Executivo, e nada mais justo que o Secretário de Dinanças, que já tem no seu tempo, no cargo, de vir, então, a essa casa de leis e fazer as explanações detalhadas. Não adianta que nós ouvirmos valores no todo, no total. Eu acho que é interessante a população, e principalmente aos vereadores, o qual tem a sua função de legisladores e fiscalizadoras, de exercer, então, essa função e ouvir, não só ouvir, como também ter em mãos documentos necessários para a explanação desse montante. São o valor de Paulo, dos europeus e das invidências, e nós, vereadores, somos cobrados, principalmente no seu dia a dia, pela população, e a população tem esse dever, esse direito de nos cobrar. E nós também temos o direito e o dever de passar a informação correta à população. Então, esse requerimento, ele não convida, ele convoca o Secretário para que o dia se passe, por exemplo, a esse legislativo, e passe as informações a todos os jogadores, como é que o vereador de liberdade. Faz isso para a cama, para a casa e para a população.